Cara, que dia mais bonito, velho Olha que ele só tá brilhando muito E cara, o que a galera ali tá fazendo? Olha, eles tem um super carro E olha esse cara aqui, velho Nossa, ele deve ser um ninja Acho que esse cara não é um ninja, né? Enfim, cara, eu tava ali de boa no meu machinho Onde eu chamo de casa, né? Porque eu sou pobre E eu tava pensando aqui Eu não tenho amigos Eu não tenho ninguém pra conversar Ninguém gosta de vir só porque eu sou pobre, né? Então, eu tava aqui pensando Como que eu posso fazer pra galera meu que virar meu amigo, sabe? Porque, tipo assim, eu não tenho amigo nenhum, ó, velho Tipo, ó, aquela moça ali parece conhecer aquela Porque elas tão uma na frente da outra, deve se conhecer Aqueles caras ali deve se conhecer também A galera toda aqui se conhece E, tipo assim, quando eu chego nos lugares A galera normalmente, ela me expulsa Ó, vamos testar aqui, ó Pra demonstrar pra vocês que a galera normalmente me expulsa Só porque eu sou pobre Como se isso daí fosse algo errado, né? Nem que eu entrei aqui na casa da moça sem permissão, né? Mas, enfim Nem que eu vou subir nessa bicicleta aqui, não? Não sei, velho Mas, enfim, ó Ai, ai, ai A moça tá atrás de mim Corre, 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 corre Meu Deus, onde que eu entrei, velho? Eu vou sair daqui Ai, ai, ai Meu Deus, ela até tirou a casa só porque eu tava dentro Você viu como a galera normalmente me humilha, cara? Tipo assim, eu não entendo muito bem Porque, tipo, a galera me humilha Talvez seja minha roupa rasgada Ou talvez seja meu cheirinho um pouco Um pouco ruim, né? Meu odor Um pouco ruim É, eu não faço ideia do motivo pelo qual a galera não gosta de mim, né? Mas Eu tava aqui pensando Eu sei que tem um tipo de gente que a galera gosta bastante Que é um tal de Mandrake Eu nunca vi aqui na cidade do Brookhaven Mas deixa eu ver se eu consigo encontrar Talvez hoje tenha alguém bem parecido com o Mandrake Deixa eu ver Hum Ali nada Ali embaixo, talvez Aquele cara ali Deixa eu ver Ó, esse cara aqui Não, esse cara aqui não, velho Esse daqui Deixa eu ver Não também Mas esse óculos do cara é bem chifoso, né? Caraca, velho Da hora, da hora Mas enfim Deixa eu ver se eu encontro alguém aqui, ó Talvez esse cara Não, esse cara tem nada a ver com o Mandrake Cara, como que eu vou encontrar alguém Que é Mandrake Sendo que na cidade não tem ninguém Mandrake, velho Eu não faço ideia do que eu posso fazer Mas Que se... Sei lá, cara Pior que eu não faço ideia do que eu posso fazer realmente Deixa eu ver esse carinha aqui, ó Mano, esse cara tá super chifoso, velho Mas ele não é Mandrake Então acho que a galera vai acabar não gostando dele Então o que eu tô pensando em fazer Eu tenho que pegar alguém como exemplo Por exemplo Ah, esse cara É um cara aqui? Esse cara aqui é o Mandrake Vou copiar a roupa dele Por isso Porém, como não tem ninguém aqui Parecido com um Mandrake Eu vou me vestir do jeito que eu acho que vai ficar super top E super bacana Então basicamente O menino pobre vai se tornar o Mandrake Mas pra isso a gente precisa ir na loja ali, né E tudo bem Eu não tenho dinheiro Mas depois a gente devolve o dinheiro Vamos pegar emprestado as roupas Porque depois a gente vai pagar, né Então um dia a gente paga Quer dizer, porque eu sou bem pobre, né Mas não tem problema Vamos lá pegar minha roupinha Porque eu tô bem ansioso Mas pera, mas pera, mas pera Eu não sei como eu vou me vestir Tem esse porém Hum... Tá Eu sei Que o Mandrake Ele usa óculos E eu preciso de um óculos Porque, né Eu tô bem o seguiu Tá, ele tem o cabelo Na régua Meu cabelo tá bom? Tá, meu cabelo tá bom Ele tem umas roupas muito estilosas de time Isso aí eu não tenho Meu Deus, que isso que aconteceu no céu, cara Meu Deus Tá, tá, tá Enfim, voltando Ele tem, tipo, umas tatuagens Hum... Que mais? Ele tem uns tênis muito daora Shorts Hum... Mas tatuagem Ele é cheio de tatuagem Então, cara Eu, basicamente, tenho que fazer muitas tatuagens Mas pra isso Eu preciso de dinheiro Mas Eu tava aqui pensando E se eu for na escola E desenhar no meu corpo Várias tatuagens? É Talvez seria uma boa ideia Então eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar de roupa Aqui Porque eu acho que aqui no banheiro Tem roupas E aqui eu posso fazer minha tatuagem Eu vou fazer a tatuagem E as roupas Ao mesmo tempo No poder de mágica Eu vou Me transformar No mandrake Rapazinha Antes da gente continuar o vídeo Eu vou fazer o desafio dos 5 segundinhos com vocês Que é o que? Vocês terão que deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for não no canal Vocês terão que se inscrever e ativar o sininho Em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boas ações a todos E bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo Rapazinha Então se você conseguiu Deixe aí nos comentários Eu consegui Rapazinha Se vocês querem participar dos sorteios Me saia Escolha lá no Instagram Que é Inclusive outra coisa Comenta aí nos comentários Em qual segundo você conseguiu Se foi no 5 No 4 No 3 No 2 No 1 Que eu vou dar dando Um prêmio pra vocês Que provavelmente vai ser o Robux Mas vai ser pra primeira pessoa Então comenta bastante Beleza? Bora voltar pro vídeo Vale Cara, eu falei que no poder de mágica Eu ia me transformar no Mandrake E está feito, cara Finalmente eu me tornei um Mandrake E agora a galera provavelmente vai gostar de mim Então vamos tentar encontrar alguém Pra gente conseguir conversar Vou pegar esse carro emprestado Ih, tá trancado Vou pegar mais não Mas enfim Vou tentar encontrar alguém aqui Pra gente conseguir meio que conversar Meu Deus, quase me atropelou Cara, que isso Tem uma galera aqui, ó Olha, esse cara é um Mandrake, será? Olha, ele tá bem estiloso Todo de Adidas Olha, eu também tô de Adidas Da hora, véi Da hora, da hora, da hora Mas enfim Deixa eu ver se eu encontro uma galera aqui Olha, esse cara também é estiloso Olha, ele é da Swat Da hora, da hora também Deixa eu ver Essa mocinha Não Cara, não tem ninguém Mandrake nessa cidade Talvez aquele cara ali Deixa eu ver Não, esse cara eu já vi várias vezes Ele não é Mandrake, não É, eu acho que eu não vou conseguir encontrar ninguém Mandrake Porém Ah, olha o cara Olha o cara aqui, ó Ele tá Mandrake, véi Que da hora Olha, ele tá com a camisa do Flamengo Da hora, da hora Ele também é Mandrake Mas enfim Ó, eu tenho uma missão pra gente A gente vai ter que conseguir fazer alguma amizade Então, eu vou sair entrando na casa das pessoas Pra tentar fazer amizade Vamos ver se a galera vai acabar me expulsando Porque quando eu era pobre A galera sempre me expulsava da casa Então agora eu vou testar isso Pra saber se a galera vai me expulsar ou não Vamos dar um rolezinho Até encontrar uma casa Tem uma casa ali em cima Mas eu acho que vai ter ninguém Ó Tem um cara aqui É, tem um cara aqui só Tem duas casas Beleza Deixa eu ver qual que eu posso entrar Talvez essa Lulu 3A2C 15 A gente consegue entrar? Aí, meu Deus Eu já tomei mão, véi Que isso? A galera já me expulsou Meu Deus Por que, véi? O que que eu fiz? Eu vou voltar lá Eu vou voltar lá Porque agora eu fiquei triste, cara Eu não fiz absolutamente nada E o cara simplesmente me expulsou Eu achei que era uma moça, cara Meu Deus O cara logo me expulsou Por que que ele fez isso? Eu não entendi muito bem Por que ele me fez isso, né? Acho que ele achou que eu ia pegar as coisas dele Pra voltar lá, ó Ó, ele tá deixando as moças entrarem Que cara pilantrinha, né? Cara pilantrinha, oi, moça Me pega aí, cara Será que tem como eu bugar, rapaziada? Pera aí, deixa eu deixar o negócio Não dá pra colocar o cavalo ali Eu queria deixar o cavalo aqui dentro, véi Pra meio que conseguir invadir a casa dele Mas enfim, deixa eu ver essa moça aqui, ó Vamos ver se ela vai ser legal comigo Ué, ela tá aqui na minha frente Ó, até agora eu não fui expulso Eu não consigo pular Poxa, como ela pula tão alto, véi? Ué, como ela fez isso, cara? Ela tem um super pulo Eu não consigo, ó Eu não consigo Ai, ó lá Ah não Meu Deus, todo mundo tá me expulsando Eu tô sendo rejeitado por todo mundo Mano, eu tô simplesmente sendo rejeitado por todo mundo, cara Todo mundo me odeia aqui nessa cidade O que que tá acontecendo? Não, não é possível que todo mundo vai me rejeitar só porque eu virei mandrake Quer dizer, quando eu era pobre a galera já me rejeitava Agora quando eu tô bonitão Mandrake a galera tá me expulsando de tudo Mano, pior que eu não sei Deixa eu ver essa casa aqui, ó A casa dessa moça, ó Vamos ver Eu acho que ela vai me expulsar também, ó Ó Ah, cara Meu Deus, meu Deus Isso, cara Eu vou voltar a ser pobre E vou pra minha casa Porque agora eu fiquei muito triste Eu vou voltar pra minha casa Porque a galera tá simplesmente me rejeitando Me expulsando de tudo Então eu tô triste Eu vou voltar E vou dormir aqui Caraca, meu Deus do céu